Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados até o Jardim Pindorama nesta noite com informações que haviam sido repassadas via 192 por um morador de que uma pessoa alegando ter sido vítima de agressão física estava na frente de sua casa pedindo socorro. E imediatamente esta pessoa verificando toda aquela situação entrou em contato com a central de regulação do SAMU. A viatura com a equipe técnica em enfermagem ao local efetivaram ali esses profissionais as devidas avaliações até esta vítima constatando que ele apresentava vários hematomas principalmente na região dos braços e também nas pernas. Assim, ele foi avaliado, imobilizado e trazido até a UPA 24 horas, onde segue recebendo os cuidados médicos da equipe plantonista. Ele ressaltou durante o atendimento prestado que havia sido vítima de agressões físicas em razão de ser usuário de entorpecentes e ter contraído uma dívida de aproximadamente R$ 200,00. Em razão de não ter pago este valor, ele acabou sendo alvo dessas agressões como uma possível punição, tendo em vista que ele estava devendo. A partir de agora, o caso tem o seu devido andamento com as investigações. Inclusive, uma viatura da Polícia Militar esteve aqui na UPA 24 horas para verificar todo este caso e dar os andamentos necessários com registro na central de flagrantes à primeira delegacia de polícia. As imagens são de Rogério Silva, reportagem de Wender Dias, com exclusividade para o jornalismo do SBT. E aí E aí E aí E aí E aí